Olá, torcedor gremista. Bem-vindo aqui ao nosso canal História Grêmio. E agora, tudo é grenal. Amanhã, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, Grêmio e Inter se enfrentam pela primeira partida das finais do Campeonato Gaúcho. Campeonato este que pode dar ao Grêmio o tetracampeonato estadual. Façanha alcançada pela última vez há 33 anos, em 1988. O Grêmio que nos últimos dez grenais tem ampla vantagem sobre o Inter. São seis vitórias tricolores, três empates e apenas uma derrota. Derrota esta bastante questionável, que ocorreu em 24 de janeiro deste ano pelo Campeonato Brasileiro, onde não houve uma atuação do VAR. Nos últimos dez grenais, o Grêmio marcou 11 gols e sofreu apenas quatro. Sendo que em apenas um dos jogos o Grêmio não marcou gol e em sete deles o Grêmio não sofreu. Ou seja, por este recorte dos últimos dez grenais, o Grêmio vem tendo uma solidez defensiva bastante importante e uma eficiência no ataque. Por outro lado, o Inter não vence grenais há três anos em jogos pelo Campeonato Gaúcho. Nos últimos dez grenais pelos Campeonatos Gaúchos, o Grêmio venceu sete partidas, empatou duas e perdeu apenas uma. O Grêmio que hoje tem um sistema tático bastante definido. Embora Thiago Nunes esteja há pouco tempo no Grêmio, vem mostrando muito resultado. Nos seis jogos que defendeu o Grêmio na Casa Mata, o Grêmio venceu seis partidas. Por outro lado, o Miguel Anjan Ramírez, lá no Inter, não está conseguindo implementar o seu sistema tático. Bom, podemos ver também que alguns jogadores vêm ganhando em eficiência. Matheus Henrique vem crescendo muito de produção. Conforme um vídeo que fizemos aqui com o Maurício Wiklique, era visível que o Matheus Henrique iria crescer de rendimento. E isso vem acontecendo porque ele vem ganhando bastante oportunidade, e vem se privilegiando do esquema tático do treinador grêmista. Outro jogador que vem jogando muita bola é Ferreirinho. E espero que amanhã ele não seja caçado em campo. Então, amanhã, torcedor grêmista, é torcer e esperar por mais uma vitória do Grêmio. E dale Grêmio!